Eu não posso fazer isso aqui velho. Ai caramba. Obrigado Reaper. Nossa, Hiper, será que você ativou o seu... Será que esse bicho vai dropar? Vamos ver. Olha. Foi o Felizardo, chave do socorro. Olha, pra quem não tava dropando nada, hein? Pra quem não tava dropando nada... Hã? Vamos juntar e fazer esse acessório aí, ó. Vamos seguir. Beijos. Ai, ai, ai. Ai, esse bicho é nojinho demais, meu Deus do céu. Ô, Alisson, aqui pra você também, ó. Fica barata lá, hein? Baratão lá, ó. Aí, ó. Tá vendo que o senhor não é humilde, gente? O senhor é humilde? O menino ficou feliz de ter dropado a receita lá do chefe. Ele vai lá e coloca a dele. Não é humildade. Ai, igual. Nossa. Você gosta do anel, velho? Eu tenho enterrado, filho. Ah, pessoal, mas aí não é muito certo, né? Tem uma roupa de prana também. Tem uma prana. Não, essa é uma prana aqui não, feliz. Almocego. Nossa, meu Deus do céu. Ai, que regulso. Tô monoso, hein, Santos? Eita, bufei errado. Ô, gente, vocês largaram o Santos sozinho lá com o monstro. É, é porque ele é quase um boss. Ele não precisa ler do mesmo. Tem MP? Ixi, tem dois. Ele é dinheiro não, hein? Ele é o quê? É, tudo aí. Ai, isso morreu de novo. Sniper, dando res no Sniper. Ó, agora que tá morrendo todo mundo. E o Sam continuou lá brincando. Ah, mano, isso não foi justo. Isso não foi justo. Ai, moça, tirou a mão. Tá morrendo. Ai, eu vou morrer. Dá res no Alisson, ou... Eita. Gente, reseta esses monstros aí, ué. E eu vou voltar. Resetar essas coisas. Ah, volta, volta, volta. Pelo amor de Deus, eu sou interno. Se eles dão res lá no... Vamos ficar com dó. Desculpa. A gruta... Relaxa. A gruta aqui, ó. Vem cá. Vou rebufar. Alô, hein, Cotoco. Vou rebufar, sou eu não. Ih, ó, bicho ali batendo. Vai aqui, ó. Eu tô com sabedoria. Com aquela skill. Vai de boa. Eu tô com skill de resfriamento. É legal usar o F12 aqui na DG. E você colocar a cura também, né? Só que eu vejo se eu colocar. Mas você vai curar o boss, não? Não. Ele tá a curar eu. Olha, lingote de lava, o Santos, ó. Ah, eu tô com uns... Quer ver? 14 lingotes de lava. Caramba, eu tirei pra... Eu não configurei pra... Pra... Pra Wifi. Pra que eu já usei. Fazer PVP hoje, hein? Ô, bora PVP depois? Isso aqui? Vamos. Vamos, tudo bem. Pra fazer um vídeo aí. O canal tá parado. Eu tenho um dedo mais ou menos. Tá parado. Nossa, deu um mês aí no mono, hein? Onde coloca pra consertar o item mesmo? Que fiz alguma coisa que tirou. F12. Tá na última barriga. Desculpa, perdi a fila. Pera aí. Adicionais? Na última aba. Tá na aba. Embaixo, deletar e adicionar, sabe? Aí tem uma opção lá, é... Acionado, deletar e ter reparo automático. Esse, esse aí. Tá tendo que tá abaixo de zero. Abaixo de cinco. Sim. Ou não consegui. Deixa eu ver se tá abaixo de cinco. Não, porque não consegui. Nem quebrou. É que quebrar. Fazer que nem o apoio útil. Não quebrou ainda? Pera aí, vou quebrar. Eita. É, tem que quebrar pra consertar logo. Ó, o bicho já vem logo em cima de mim. Vou filmar só os boas, hein? Eu liguei o bote do Booyer e Mata aqui. O bicho tá fazendo tudo sozinho, vocês tão vendo, né? Opa, mais um negócio de lava, hein? Eu tenho essa chave aqui, o socorro. Esses grilhinhos tem que ser monar, não tem jeito não, hein? Gente que eu tô corajosa. Ai, F-12, para aí. Vixe. Vai ser uma tal, né? Ai, ai. Como que funciona o Blue e Mata, o Stengocê da Santa? Ela só cura ou só... F-12 da Santa? Ela dá pra curar também, ela é assim mesmo? Eu não coloquei. Pera aí, deixa eu ver se colocar cura da... É que eu só vou levantar. Que maneiro de fazer, né, velho? Faça tempo, se brinca. Ela tá aqui cura, tu faz uma sequência. Aí, da primeira vez. Chega aí, Zay. Vamos monar esses grilos malucos. Vamos bater nisso aqui, Fernanda. Deu minho. Eita, putz. Eita, pera aí. É a primeira vez que eu morro, hein? O que é que eu ponho no... Se for, é? Eita, caramba. Eu vou descer, por aí, pera aí. Ah, que merda. Perdomou? Foi útil. Ele não aceitou o rally nessa... Eu meio que saquei. Tá morrendo de raiva, Ler. É só. Eu fiz a sequência. Eu coloquei pra... Tacar raio solar. Ah, não tá tacando raio solar. Por quê? Ô, doido. Tem quase uma hora que eles estão no SDG aqui. É, normalmente não sei. Eu bufe três minutos. Olha lá, 40k na pancada, hein? Vou focar pra cinco segundos. Puxa um lá, ô. Acha um monte. Calma aí. Calma aí. O que é o Brandão? Brandão. Eita. Maravilha. Chutei a tomada sem querer, hein? Nossa, velho. Chacanela tá com câimbra. É um chute na tomada. Ele ligou tudo, velho. Que raiva. Só por favor que a gente tava boa, hein? Eu não ia passar dessas cabeçonas mesmo, hein? Tenha fé, irmão. É só em Papai do Céu. Então? Oi, Uti. Me upa 17,6% aí que nós faz mil na réu hoje. Já de réu. Quem que tá vindo aí? O nome da minha irmã aqui, da Barbie. Tá. O nome da minha irmã aqui, tá girando, né? Deixa eu puxar, Salsão. Deixa eu puxar. Ah lá, o 41 cai na pancada, hein? E aí, Alisson? 41 cai na pancada, hein? Opa, lá, 40k. O... Onde é que você tem? O ponto 82. É a pano do fogo. Ah, tem que ser 81. 81 tem espalho sangrento. E aí, wake up. User joined your channel. Opa! Boa noite. Ué, Black, peraí. Boa noite. Ih, perdão. É, Black, peraí. É, Black, peraí. E aí? Mando oi bem alto aí. E tá gravando, tô vendo o vídeo. Ai, ai. O Alisson, não adianta não. Um joinha lá no canal. Ô, Black, fala a sua frase, rapaz. Viajando-me não, vai. Ô, Luciano. Ô, Luciano. Ô, Luciano. Bora, o X1, que eu tô morrendo não, vai. Não, não vem zoar, não, que eu troquei de 7. O 7 que eu tô, eu tô uma bosta. Peraí, dá, de novo. Vem zoar. Ô, Black, eu acho que você deveria me ajudar a fazer meus PVP, a vez ficar chamando os outros pro X1. Ah, velho, acho que tem que ser o contrário, eu quero ficar maracando com o X2. Eu tô com 7 mais 5, mais 4, velho. Ah, acho que tem, vai ser o contrário mesmo, vai ser o contrário. Ué, tirou 7. Ah, tá. De 10 da menina. Pode ficar mais fácil, né? Né? Não, tentar, né, falar a verdade. Tentar, ficar mais fácil. Mas, fala igual lá, né, unir, borrer pros gols. Bora aí, pode não, chega aqui, dá um, dois. Chegue aí, chegue aí, a Laura aí, bora aí. Ah, pode não, ah, cadê? Se pode não me emprestar o 7, eu dou um coro nesse Black aí, que ele nem bota. Pegue aí, pegue aí, pegue aí, pegue aí, pegue aí, pegue aí, pegue aí. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. E isso, pegue aí, já calma o ânimo, calma. Eu não sou de todo mundo. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ai, che... Esse meu larca também é a Brick e tal, mas de sacanagem. Não, o Black fala, eu chego o serviço umas 10 horas, e ele entra umas 11 horas. Mas, velho, eu janto, né, velho? Tipo assim, eu sei jantar, né, velho, também. Tem que ter um tempo pra jantar, né? Meu, é miojo, é? Tá, mas é 11 horas já. Miojo, dois, você tá tirando? Cadê o miojo? Miojo, uma miojo. Carada de miojo, meu larga. O Black conheceu o miojo? Aí, não. E esse, tem aquilo aqui, velho. Puxa mais 9 aqui, pá. Aí, eu faço mais subir. Tomar uma pancada vai morrer. Cadê o moleque lá que achou que ia subir? A dimensão na ótima. Chega aí, Doninha Lora. Por que tá bom? Que eu cheguei lá em Lora. Botei um guerreiro pra nem saber o que ia amar. Tinha que ter lá. Hi, Per. Bem cá, também, Mel, pra você morrer. Sim. Tô fazendo o meu jardiminho. Chamar Mel pra morrer aí, cá, só briga, meu irmão. Qual é? Vai chegar um guerreiro, tá? Por que o Black, o passatempo favorito do Black, eu acho que é me encher o saco. Agora é tentar me matar. Clara? Eu acho que eu não vou nem ter lá. Eu não vou nem ter lá, né? 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 Olha aí quem tá na minha conta aí, por favor. Não, Miojo, não. Eu? É eu, velho. Não, não é que eu sei, não é uma santa. Ah, peraí, eu tô no carro. Peraí, bota uma santa por aqui. Só o BIMDIMENCIONAL aí. Ô, Black, cria uma conta nulo pra brincar com a gente aqui, vai. De preferência que seja uma santa. É engraçado, Black, brincando de santa. É o que? Viajando nem com parada de santa não, baby. Caramba, o Mingau não quer vir. Ai, caramba, morri. Ô, foge não, eu visei pra eles, eles atacassem e me mataram. Bem na hora que eu fui falar com o Mingau, se ia dar enter, eu morri. Aí eu voltei. A bolsa. Nossa, meu Deus. Nossa, Deus. Eita. Não, então, eu vou falar com o Mingau. Aí eu dar enter, daí eu morri. Aí eu confirmei. Calabouço. Saída. É que eu tô comendo. Ô, foge não, se eu tiver, se eu tiver um pronto aí, não, peraí. Não, isso porque ia falar com o Mingau. Pera, meu filho, relaxa aí. Manda ele sair e beber farinha láctea. User left your channel. Ô, se eu tiver pronto aí, dá um pulo aí, doido. Então, de encontro, então. User, join your channel. É, o Mingau tá meio ocupado, eu coloquei o hit lá embaixo, sabe? Ô, ô, Black, você tá em Elora? Black. Ô, Black, bora farmar? Peraí, peraí. A gente tá em aliança com Elora? Batei, 1 a 0. Próximo. 2 a 0, próximo. Aliás, com Elora não, tá doido? Estamos sem aliança. E por isso é que você quer formar com o Black? Então, né? É que se ele soltar isso aqui na área, vai ter que acabar. Eu sou de Elora, né? Eu sou de Elora. Eu sou de Elora, né? Eu sou de Elora. Eu sou de Elora, né? Elora forever. Nossa, sério, é mesmo? Nascido em que a Elora, tá ligado? Ah, ficou um fé branco, né, Black? Só que não. Só que sim, tá ligado? Só que sim, tá ligado? Só que sim, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ai, ai. Tchau. Obrigado.